projeto de 17 Vou ver mng e eu vou isso é o que eu estou falando aqui, essa é a relação nessa nossa minha bio, eu vou falar sobre essas coisas que as pessoas estão falando que eu estou falando ela é que eu não vou falar que é isso, porque eu estou falando que tem que ser brancado ela é a free doctor que eu mojo de brancamento Essa é a mensagem, eu, não me vou falar assim que eu tenho que fazer esse negócio eu estou falando. Eu vou falar ai muito, eu estou falando aqui Você está trabalhando com a gente que está fazendo aqui no Brasil. Não, mas não é possível. Quem sabe você vai fazer isso? Quem sabe a gente vai fazer isso? Eles vão fazer isso. Você vai fazer isso. Está na sua mãe. Você vai fazer isso agora. Nós vamos fazer isso? Porque é o que você tem? Quando a coragem de e-bana, a coragem de coragem de coragem é muito importante. Quando a coragem de coragem, ela gostaria de falar com que a coragem é muito interessante. A coragem de coragem é muito importante. Eles o comentaram que não foram feitas antes do tipo de coragem de coragem de coragem. Ela que você conhece, não é? Não. Mas o que você desenvolve este mundo, quando você tiver um pouco de água, ela tem uma flor de água. Quando ela ver, ela tem as florestas aqui, ele tem as florestas. E ela pega um pouco de água. Foi a flor de água, porque ela Ummu bebe. Eu estou aqui, o que eu falava que é esse negócio. O O que quer dizer que esse é o que você está a fazer com certeza? Eu te dou uma boa tarde. Eu tenho pensado que você não vai passar para cuidar dos dois. E sombra, é uma boa tarde. Se passar o folhe de 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 folhe, na qual seja o que eu estou sendo feito. E tem uma folhe de folhe de folhe de folhe de folhe. Muito obrigado, muito obrigado. Quando o meu barco pluck é extra-lug, eu vou fazer isso para você morrer, porque a gente tem um trabalho que passava com a folhe de folhe, então a gente tem uma folhe de folhe. Você acabe a gente com certeza que esta semana com a um país. Eu vou falar muito sobre isso. Por quê? Para isso, a gente com certeza que ela não vai ajudar a fazer isso. Certo, sem ter uma empresa. Mas você me diz que eu, se convivir, te, muito bem. Muito bem. Você temιado a gente ver que esses pais não existem vocês. Você é meu amigo, eu sempre passo pra quem. Você dá pra mim esse. Obrigado. Nós fazer a história do outro nome. Hoje tem umaаботagem. Nós temos uma produção de lá. 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 Mas a produção de lá. Eu não sou. Eles não colocam muito apenas um pouco de coco. Depois de nós l Sofocos, vamos ver que os outros são duas carros. Você tem uma carrosidade de coco? Você deve ter uma carrosagem de coco? Você quer dizer que temos um cocos de coco ou é um pouco de coco ou é um pouco da vida? Exatamente. Você quer ter um pouco de coco? Eu disse ele. Por isso porque é esse que eu já estou fazendo, você pode fazer a água ou o coca se torna a bairro somente? Sim, sim, é no ar. Porque você vai ter a água? Sim. Você vai ter a água lá? Ah, eu tô fazendo a água lá? É muito bom. Se você quiser ver com a água lá, eu vou ter você ver algo cá. Não, não, não é mesmo. Então é doisjar a plantar. A plantar é um pouco, porque a plantar é normal. Mas isso vai também jogar um pouco. A plantar é legal, mas superando. Um pouco é algo mesmo? Então, você sabe quando a plantar a plantinha? Mostra parte de plantamento tem esse plantar. Eu sempre gostei. Eu gostei muito! Mas, o cara está bem. Ele vai ser bem ego. Quem é a bora é a bora? A bora é a bora. A bora é a bora. Quem é a bora é a bora? Quem é o bora é? Quem é a bora? Quem é a bora é? Música Música Música